Olá pessoal, eu sou a Júlia do Cantinho de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro Não Quero Ser Lembrado, da editora Empírio, escrito pelo autor Lucas Rezende. É um autor novato, é o primeiro livro que ele lança, é um thriller psicológico e eu espero sinceramente que eu possa expressar pra vocês tudo o que eu senti lendo essa história incrível. Vamos lá? Bom, já no início dessa história, na primeiríssima página, vai acontecer um assassinato. O Bernardo vai assassinar sua esposa, que é a Patrícia. Mas calma gente, isso não é spoiler, porque isso tá na capa do livro, tá na sinopse da história. Esse fato não vai atrapalhar a história de maneira alguma. O interessante é perceber a forma como o autor encaminhou essa história pra chegar até o final. Eu particularmente gosto muito de livros que começam com o final. Aí vai depender do modo como o autor vai levar essa história. E esse livro é incrível, me lembrou muito o conto 1922 do Stephen King e já na primeira página, nas primeiras páginas, também tem o marido assassinando a sua esposa. E é o meu conto favorito do Stephen King. Tá, mas para de enrolação e vou falar tudo que eu achei dessa história maravilhosa pra vocês. Aqui nós vamos conhecer o casal Bernardo e a Patrícia. Desde o momento em que eles se conheceram, eles se conheceram dentro de uma locadora de vídeo. O Bernardo era viciado em filmes, assistia muitos filmes, todos os filmes que lançava ele assistia. Então ele conheceu a Patrícia, ele teve uma visão dela dentro dessa locadora e ficou encantado com a beleza dessa moça. Então ele ficou obcecado por ela. Nos próximos três meses ele tentava, todas as vezes que ele ia locador, ele ia mais do que o normal pra tentar achar essa moça. E até que finalmente ele conseguiu encontrá-la mais uma vez, depois de alguns meses. E os dois fizeram amizade, começaram a sair junto, começaram a namorar e finalmente se casaram. O autor fez uma espécie de coxa de retalhos misturando os pedacinhos dos fragmentos de história da vida do Bernardo. E conforme essas histórias vão se juntando, a gente vai ficando cada vez mais extasiado e chocado com os fatos que a gente se depara diante dessa história. O Bernardo é um psicopata, a mente dele é doentia. Ele é uma pessoa amarga, rancoroso, depressivo, ele é pessimista. Tudo de ruim que você possa imaginar que uma pessoa possa ter sentimentos ruins, pesados e carregados, o Bernardo tem com ele. Já a Patrícia, ela é uma moça alegre, jovial, de bem com a vida, otimista, totalmente o contrário do marido dela. Numa das passagens da infância do Bernardo, já dá pra notar o quão psicopata e doentia seria a mente dele quando ele se tornasse adulto. Tem algumas cenas assim que é muito angustiante, é chocante. Eu tenho certeza absoluta que vai ter gente que não vai conseguir terminar de ler esse fato, essa cena que o autor vai narrar aqui. Eu achei muito cruel. Gente, agora para tudo. O que é a narrativa desse autor? É uma narrativa limpa, segura, sem vício de linguagem. A forma que o autor vai envolvendo o leitor nessa história é uma coisa assim fora do comum. E ele é um autor novato, não dá pra acreditar. Eu não me lembro de ter lido uma narrativa assim que me cativasse tanto, por mais que a história seja pesada, o personagem seja amargo, seja escuro, tenha aquela aura negra e carregada. A história me envolveu muito. Eu gostei muito da narrativa desse autor, uma das mais incríveis que eu já li até hoje. Sem exagero, não estou exagerando de jeito nenhum. É muito incrível mesmo. A forma como ele nos faz viajar pela mente doentia desse psicopata, desse personagem louco que ele criou, é uma coisa assim, é só lendo pra entender. Eu não vou conseguir expressar em palavras o que eu senti lendo essa história. Eu tive uma mistura de sentimentos muito grande nessa história, desde a infância, onde o autor começa a narrar como foi a infância do Bernardo, até os dias em que ele acaba a assassina da sua esposa. Eu senti pena dele, eu senti nojo, eu senti raiva, eu senti ódio. Eu senti pena dele porque ele é um personagem derrotado, ele é fracassado. E ele se dá conta disso, ele se dá conta disso. Só que eu senti raiva porque ele não fazia nada pra mudar essa situação, ele não tentava ser melhor na vida, aprender coisas novas, abrir novos caminhos na vida dele. Foi assim, uma mistura muito grande, foi um turbilhão de emoções e sentimentos que eu senti lendo essa história. E eu já disse aqui no canal o tanto que eu gosto, e eu já disse aqui no canal o tanto que é importante pra mim sentir, ter sentimentos pelo livro que eu tô lendo, principalmente um thriller psicológico que mexe tanto com a cabeça da gente. Então se você curte livros desse tema, de mentes doentias, de psicopatia, de pessoas assim, totalmente fora do comum, que tem uma maldade, que tem a maldade enraizada dentro de si, não pode deixar de ler essa história. Não quero ser lembrado. É do autor Lucas Rezende, vou mostrar a foto dele pra vocês aqui. Com certeza eu vou ler tudo que esse autor escreveu, porque foi assim, uma das melhores experiências desse ano pra mim, a narrativa desse autor. Eu não vou me cansar de dizer isso pra vocês. A história, assim, não teve um mistério tão grande, não me prendeu tanto pelo grau de suspense da história, mas o jeito que ele narrou essa história, o jeito que ele envolveu o leitor, o jeito que ele me envolveu. Eu só não dei nota 10, porque no Scooby vai só até 5, né? Mas é nota 1000 pra narrativa desse autor, eu já tô ficando repetitiva, eu sei, mas eu quero que vocês entendam e que vocês leiam esse livro, porque vai valer muito a pena. Eu não posso deixar de citar, é o primeiro livro que eu leio da editora Empírio. A editora tá de parabéns pelo capricho da edição, da revisão. O livro tá impecável, eu não achei erro de português, o livro é bem fininho e a capa é maravilhosa. E depois que eu terminei de ler a leitura, eu fui perceber que tem uma mensagem subliminar nessa capa. Eu tenho que citar também, que nesse livro vocês não vão encontrar muito sangue, muitas cenas brutais. Tem, assim, algumas, umas duas ou três, não são muitas, mas são bem pesadas, por isso eu não indicaria pra um leitor novato no thriller. Mas com certeza é pra um leitor que já é carimbado, que é acostumado com histórias fortes, porque tem cenas, assim, horríveis nesse livro. Eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês tudo que eu senti lendo essa história maravilhosa. Se você gostou dessa resenha, não deixe de dar um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui se ainda não for inscrito. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!